Isso é interessante. Você até citou a Giorgia Meloni, né? Sim. Esse é o nome da nova primeira-ministra italiana. Você citou que talvez ali tenha talvez um parâmetro surgindo, né? Sim. Um novo paradigma ali em termos de discurso que a gente falou tanto aqui no início da entrevista do que pode ser algo convincente para as massas sem descambar muito para a tosquice bolsonarista, né? É, porque assim, você vê ela falando, ela não é tosca. Claramente ela não é tosca. As respostas que ela deu para o Macron são todas muito... Há uma diferença de nível dela para o Bolsonaro. O Scott Adams, que foi o cara que escreveu Ganhar de Lavada pela editora Record, ele é um hipnotista, o cara que fez a tirinha Dilbert nos Estados Unidos, ele que foi o primeiro a notar o Trump enquanto fenômeno político e disse que ele ia ganhar independentemente só porque ele estava operando num patamar persuasivo muito superior, ele disse semana passada que a Jorna Meloni, tipo, nós temos a nova rainha do pedaço. É ela. Ela é boa. Assim, eu comecei a ver vídeos sem parar dela. Ela é boa demais. O que dá para tropicalizar e adaptar? Uma coisa que a gente precisa matar na direita brasileira, que eu já venho falando disso há bastante tempo. A direita brasileira, ela ainda estava presa no neoliberalismo, naquela coisa de liberalismo econômico, que na prática é defesa dos interesses de grandes corporações financeiras mesclado com conservadorismo moral, político. Ela, tipo, tchau, porque é muito óbvio que as grandes corporações, elas bancam a cultura woke. Não é que elas bancam apenas. Até que ponto, e tem muita discussão que é animal, até que ponto a cultura woke é muito mais uma cultura corporativa do que um projeto da esquerda. Tem gente que fala, não, é muito mais um projeto corporativo mesmo. E ela aborda isso com muita inteligência. Ela conseguiu resumir essa lógica liberal. É um problema do liberalismo. Essa lógica liberal pós-moderna e corporativa e o fim das comunidades, o fim das identidades, a transformação do, ó, você é um homem branco, você é um não sei o que trans, você é um não sei o que, e todos nós seríamos contemplados pela política interna da minha empresa, você é um produto, um consumidor. E ela, não, eu sou mulher italiana, entendeu? E é isso. E por que eu tenho que destruir as comunidades, como sempre foi, e criar essa atomização do cidadão como mero consumidor? E ela está atacando isso. E aí, quando eu olho para o problema disso aqui no Brasil e eu vejo o que os bancos fazem com as pessoas aqui no Brasil, ou o oligopólio nojento, que aí são os mesmos bancos que financiam o PSOL, são os mesmos bancos que se amarram com qualquer projeto que tem no poder. Opa, tem aí uma coisa, gente. Mas os bancos financiaram o PSOL? Já que você mencionou. Você, assim, são duas camadas. Uma é o financiamento direto para a campanha, e isso é só olhar um portal transparência. Então, não só os banqueiros famosos doaram, como os familiares adjacentes doaram. Mas, pega aquela... Ai, meu Deus, você é uma mulher do movimento negro, Djamila. Pega os projetos dela, quem banca? Todas as ONGs que bancam, pega as fundações de banco, quem são os projetos que eles bancam? É tudo dessa turma. Esses caras são uma fábrica criadora de coletivo isso, mandato a não sei o quê. Mas essas megacorporações e bancos, esse sistema financeiro todo, no final do dia, o grande fator motivante para eles é o lucro. E não tem aquela famosa frase, né? Quem lacra não lucra? Eu acho que não. Acho que quem lacra lucra também. Então, você acha que esse chavão... Mas acho que não é só por lucro. Tem uma inversão agora. Não é só por lucro, porque também é poder. É engenharia social? É, eu acho que é. E também essa adequação. O desenraizamento das pessoas, a transformação e a atomização das pessoas. É quase como que tem o credit score na China. Isso aqui é a versão ocidental do score social que você criou na China. Quem sabe o que é o score social chinês? Se você é um bom cidadão que cumpre as regras do Partido Comunista Chinês, você não critica em redes sociais o governo e tal, você tem um score alto que permite que você viaje mais, você pegue mais crédito no banco e tal. Se você é um cidadão que se comporta mal, você é ostracizado, você tem uma pontuação melhor. E a coisa vai ficando louca a ponto das câmeras na rua verem por onde você anda, o jeito que você caminha. A coisa foi para um estado distópico. No ocidente é diferente, mas no ocidente nós já temos nosso crédito social. Os cancelamentos são um instrumento disso. E os cancelamentos são feitos mediante quais regras? Impostas por quem? E o consumidor, como ele é medido? E como ele é transformado em consumidor? É necessário fazer uma atomização e um desenraizamento do cara. Por isso o cara virou assim, você é negro, trans, e tatatá, 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 tatatá. As Olimpíadas da opressão. Isso, e você é esse pequeno ser que está lá para consumir, para ter uma vida meio lúdica, e aí o banco te representa bem, ou a grande empresa vai te receber. Não, você está na minha política de cotas para mulheres não sei o quê, e você não sei o quê. E fetichizando isso, a sociedade perde quase um sentido. E você é só um... O que te resta ser? Quando você não tem nenhuma raiz? É só um consumidor. E é isso que... Só que assim, a esquerda tem grandes críticas com relação a isso. A transformação do cidadão num ser vazio, que só consome, pô, isso é crítica da esquerda. Ciro Gomes. Sim. Na veia. Sim. E assim, a gente tem que pegar e absorver essa crítica. E parar de ser um defensor infantilizado de corporação. Eu não vou defender corporação nenhuma. Você precisa estar no Congresso do MBL. Eu vou deixar o link no comentário fixado. E você precisa estar lá.